Eu vou falar só Diogo Boa noite a você que está chegando aí nesta live Cenário que eu estou, Praça da Bíblia, área central de Araucária Nas imagens você vê aí um jovem, um menino inclusive Ele procurou a equipe da Rádio Gralha Azul FM Ele quer se posicionar sobre um acontecimento que teve justamente aqui na Praça da Bíblia Cerca de 15 dias atrás É Diogo o nome dele E aí ficou um diz que me diz que na imprensa E popular dizendo que ele participou Na verdade foi um assassinato que teve aqui na praça Aí correu esse boato que ele estava presente e participou deste assassinato E ele chamou, convidou nós da imprensa, confiou em nós Primeiro eu agradeço muito você viu Diogo E todos os seus familiares Em confiar na gente para você dar esse depoimento Um depoimento muito importante Importantíssimo mesmo Diogo eu já começo te perguntando Boa noite, você participou ou não do assassinato do rapaz aqui na praça? Boa noite Eu não participei Apenas estava no momento Na hora errada No lugar errado E foi o que aconteceu Estão falando que eu estava foragido Mas eu não estava, entendeu? Eu fiquei apenas com medo Por o que aconteceu Não a família dele Mas outras pessoas assim A população ameaçando Em Facebook E falando em redes sociais Entendeu? Foi onde que eu peguei e fiquei na minha Tranquilo, entendeu? Só que... Diogo, deixa eu te interromper Olha, a Rádio Graalhas UFM Ela tem uma audiência muito grande Eu diria para você que 100% das pessoas Que moram em Araucari, região e outros países Acompanha a gente nesse momento Pode ter um policial acompanhando essa live Vir aqui e te prender Você está ciente disso? Sim, estou ciente disso Então você, na verdade, você está querendo se entregar É isso? É, isso mesmo Eu quero... Tá, mas se entregar Mas se você não teve participação no crime, Diogo E daí você quer se entregar, por quê? Não, não se entregar Eu quero provar a minha inocência, entendeu? Por causa que é tipo, fica feio para a minha família Para mim, como sou homem, sou um pai Tenho filhos, entendeu? Sei que doeu no coração de uma mãe Igual aconteceu com o Piá E eu não quero isso para mim, entendeu? O meus filhos ver um pai foragido, uma coisa assim Porque eu não sou, eu sou inocente E eu vou provar a minha inocência Por isso que eu chamei a imprensa E estou correndo atrás da minha inocência Eu vou provar a minha inocência Você tem passagem pela delegacia? Eu tenho, passagem por Maria da Penha Maria da Penha Na relação a tua esposa mesmo? Sim, a minha esposa Isso recente agora, Diogo? Recente agora Antes dessa situação? É, uns 10 dias antes dessa situação E daí foi no caso que quando eu saí Que nem no dia que aconteceu o ocorrido aqui na praça Que o menino veio a falecer Eu peguei e entrei em contato com a minha esposa E ela pegou e nós se reconciliamos E eu voltei com ela, entendeu? Até esse momento você estava brigado com a esposa Estava brigado com a esposa E, bom, aí você No dia do crime, você estava por aqui na praça? Estava Estava Mas não junto com as pessoas Ou junto com as pessoas que acabaram agredindo o rapaz até a morte? Então, nós estávamos juntos tomando um gole ali, entendeu? Ali naquele redondo ali, ó Lá na cobertura Lá na cobertura E daí foi aonde que nós foi E eles se encontraram E eles começaram a se espancar Até então Eu quero que busque mais filmagem, entendeu? Que prove que eu fiz Porque eu tenho minha inocência limpa Que eu não releio um dedo Eu não releio uma unha Eu não releio uma mão nele E jamais ia tacar uma pedra com um pedaço de pau Que eu sei que isso é muito cruel Você chegou a conversar com ele ou não? O rapaz? É, com a vítima Cheguei a conversar com ele um pouco Assim, conversa ou discussão, Diogo? Não, conversa Porque ali ele pegou um paver Que é, no caso, o amigo dele que correu Que estava brigando com os piá O Gustavo Ele que correu Que estava junto com o Gabriel Que deixou ele pra trás Então, o Gabriel pegou um paver na mão E eu falei pra ele Falei, não, não faça isso Ele pegou um paver para jogar esse paver nos piá Os que vieram a matar ele, entendeu? Então, eu vi que ele morreu por uma forma cruel E ele foi inocente Porque ele foi ajudar o amigo dele E eu vi tudo o acontecimento Eu estava ali, eu estava presente Entendeu? E por isso que eu estou aqui Estou na mídia aqui Pra expor a minha inocência E correr atrás Vou buscar a minha inocência, entendeu? Vai provar a tua inocência Vou provar a minha inocência Outra coisa, Diego Esse rapaz, a vítima Você a conhecia ele há quanto tempo? A conhecia ele há uns dois dias antes Porque até então ele tomou um Eu dei uma latinha de cerveja pra ele tomar Que ele estava ficando com essa irmã desse Gustavo Eu dei pra ele tomar uma latinha de cerveja Ali naquela distribuidora Espera aí, Diego Ele estava ficando com a irmã do Gustavo E o que o Gustavo É amigo da vítima? Ou o que o Gustavo O Gustavo é o que Deixou ele pra trás, correndo Porque a briga era com ele Mas isso no dia que já Aham, no dia que No dia que aconteceu o assassinato É, sim Mas uns dois dias Eu conheci a vítima uns dois dias antes Que eu tomei uma cerveja com ele ali Na Velho Jack Espera aí um pouquinho Só um pouquinho Nossa Gente, calma, calma Espera aí Agora eu não Está chegando aqui a guarda municipal Chegou de uma forma Meio rápida Eu não entendi nada Não sei Deixa eu Gente, eu estava interrogando aqui o rapaz E a guarda municipal chegou E já efetuou A voz de prisão a ele Daqui a pouco eu vou conversar com O comando da guarda aqui Pra gente entender o que aconteceu Provavelmente eles estavam acompanhando a live Não, senhor Estou sem documento Está bom Está bom, senhor Pode ficar tranquilo, senhor Mesmo Hã? Eu estou transmitindo Assim? Eu vou dar uma conta pra você Oi? Eu devia ficar falado Vamos tentar ouvir aqui É o Pimentel Da guarda Você fala com nós? Você fala com nós? Eu tenho alguma coisa Eu tenho alguma coisa Vamos falar, sim Bom, nesse momento O Pimentel Eu percebi que você chegou E deu voz de prisão a ele Por conta dessa situação Que ele relatava a nós Sim, algumas pessoas estavam acompanhando O senhor ao vivo E ele está sendo procurado já A princípio E a gente vai levar pra delegacia Pra levantar A velocidade dos fatos aí Se ele realmente tem envolvimento Na situação Caso contrário Ele vai ser liberado Caso mantenha A denúncia O que foi denunciado Ele vai ficar preso Nesse momento ele está sendo preso? Está sendo preso E o que você diria, Diogo, agora? Então, é isso mesmo Por isso Era isso que você queria, então? Não era isso que eu queria Eu só quero ajudar a justiça A analisar os fatos E ser mais rápido, entendeu? Porque eu quero provar minha inocência Eu já vim aqui Porque eu vim pra me entregar Eu não ia Eu fui na delegacia Eu ia entregar na delegacia civil Até a rádio me informou Que eles não iam atender Porque só tem o plantão, entendeu? Mas eu já estava disposto A fazer isso Eu não estava foragido A gente vai levar pra não expor ele, tá? Pra não ficar expondo a figura dele ali Mas se você quiser conversar lá embaixo Fique à vontade Ei, senhor, mas ali, ó Minha família ali, ó Olha, gente Então tá aí, ó O rapaz convidou nós da imprensa Pra Revelar o que aconteceu Pra dar um depoimento pra nós O que aconteceu E acabou que a guarda Assistindo aí a live Chegou e efetuou a prisão dele Agora E agora Você Alguém Alguém entregou É Ou ele estava acompanhando Você é o que dele? Sou padrasto dele Ele já ia se entregar Ele já ia se entregar nessa Ele quer provar a inocência Com certeza Então tá certo Aquelas outras senhoras que estão ali É a mãe dele e a irmã dele Conversar com ele ali Outra coisa também Que nem falaram Aquele carro coragido, né? A senhora é a mãe dele? Sanda-feira, ó O oficial de justiça É Não sei se é oficial O que que é Foi lá em casa, ó E conversou com ele tudo Por telefone A senhora é a mãe dele? Esse documento que a senhora tá na mão aí O que que é? Não, isso aqui foi o Não sei se é oficial O que que é É do fórum A senhora acredita na inocência do filho? Olha Pelo que ele mostrou Que ontem apareceu no tribuna E ele Ele diz que ele é aquele que fica em pé Tentando ligar Pra ambulância E essa outra menina Nayara É a que tava tentando tirar Então Então de fato a senhora acredita na inocência dele? Olha, eu Né? Tenha dúvida? Acredito A senhora acredita ou ainda tem uma dúvida? Não, eu acredito Acredito Essa outra moça aqui Você é o que? A esposa dele Você Você é a esposa que ele disse pra mim no depoimento aqui da live Que acionou ele na justiça Pela lei Maria da Penha, é isso? Sim E o que aconteceu entre vocês dois? A gente brigou E ele Ficou Desafiando Eu simplesmente fui Fiz o boletim dele E ele foi E logo ele saiu A gente conversou Se entendeu Se entendemos Vocês tem filhos? Temos Eu tô até grávida Você tá grávida dele Já vou ganhar mês que vem Então aí vocês se entenderam e resolveram tocar a vida pra frente? Sim, aham Isso foi antes do acontecimento aqui da praça? Foi antes do acontecimento E agora? Como você vê toda a situação? E agora eu acredito nele Eu sei que ele tava junto na hora errada Deixa eu só te perguntar uma coisa Nessa questão de vocês Ele chegou a te agredir ou não? Não Só a discussão verbal É, na verdade eu agredi ele Ah, você que agrediu ele? Eu acabei agredindo ele Ele acabou me só revidando Mas Ele é um rapaz tranquilo? Ele é, graças a Deus Você fala com toda certeza? Com toda certeza Tá, esse desentendimento de vocês Foi antes da situação aqui na praça? Foi, aham Foi bem antes E agora ele tá indo pra delegacia e preso, né? Ele quis isso Sim Sim, porque ele ia se entregar, né? Então tá certo Pimentel, vai lá O mandado de prisão é aberto Ele está com o mandado de prisão aberto Realmente A gente puxou aqui agora o nome dele completo Ele tá com o mandado de prisão por homicídio, certo? Então a gente tá encaminhando pra delegacia e pro civil Se tiver mais algum detalhe, alguma coisa que possa ajudar Tá lá embaixo dele, tá bom? Pra não expor a vítima Tá certo, gente, muito obrigado Bom, então tá aí, olha Uma ação rápida, como sempre, da guarda Muito rápida mesmo Eu estava no ar com ele aqui cinco minutos no máximo De repente a guarda chegou aqui Já colocou ele ali na viatura e já está conduzindo ele para a delegacia Mas ele entrou em contato com a equipe de jornalismo da rádio Grailhas UFM E pediu pra relatar o que tinha acontecido E ele de fato queria se entregar Pra esclarecer o que de fato aconteceu Segundo ele Hoje vocês foram Agora à noite a delegacia não atende Depois das cinco da tarde Ele foi também pra se entregar Foi, nós fomos Só que daí o repórter Sei lá quem mandou falar pra nós Que não era pra se entregar Eles não atendem Agora à noite eles não atendem Gente, então tá aí Eu vou encerrando a live aqui Até pra me conversar mais com a família Com os familiares do Diogo Eu quero agradecer demais ele Ele está indo preso Mas eu agradeço o Diogo Por ter confiado na rádio Grailhas UFM Me disseram que procuraram outra equipe de reportagem Mas não deram atenção a ele Nem os familiares dele Eles confiaram na rádio Grailhas UFM E a gente veio até aqui Veio ao encontro dele sim Ele queria falar Viemos ao encontro dele Aí a guarda vendo a live Depois eu vou entrar em contato com a guarda Pra mim saber como que a guarda ficou Provavelmente virou a live E acabou vindo aqui no local E efetuando a prisão do Diogo Eu vou ficando por aqui Agradecendo a você Por acompanhar a rádio Grailhas UFM Em todas as matérias Pelo Face E pela frequência também Um forte abraço Uma boa noite a todos Um forte abraço Por quê? Muito obrigada Amém Obrigado.